Ninguém Ninguém Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe A sempre Panalixi sape, panalisei sape Buena te passa cachinga Panalixi sape, panalisei sape Buena te passa cachinga De bu mek mouti cachinga Non saik apme bu fluta Bate baca Bebe utwa pelibade Da kebla loja matwe Povoe, ia non yanga sebo Panalixi sape, panalisei sape Buena te passa cachinga Panalixi sape, panalixi sape Buena te passa cachinga De bu mek mouti cachinga Non saik apme bu fluta Bate baca Bebe utwa pelibade Da kebla loja matwe Povoe, ia non yanga sebo Panalixi sape, panalisei sape Gacebe satage Yananyan gacebe Gacebe satage Yananyan gacebe Povoe, yananyan gacebe Yananyan gacebe Povoe, biliu e pan Yananyan gacebe Gacebe satage Yananyan gacebe Yananyan gacebe Yananyan gacebe Manonabi le pende Povo, yananyan gacebe Yananyan gacebe Yananyan gacebe Yananyan gacebe Ijaba sae po Yananyan gacebe Gace be Aguaro sae po Yananyan gacebe Yananyan gacebe Perce a po Care sa i mo Yananyan gacebe Panal anime le pende Yananyan gacebe Yananyan gacebe Yananyan gacebe Yananyan gacebe O que eu não ia na sebe?